O Pão Nosso Vamos lá, a hora é essa Vai meu papão, clama por igualdade A união é a nossa bandeira Quem plantar o amor vai colher o bem Em nome do Pai, amém Vai meu papão, clama por igualdade A união é a nossa bandeira Quem plantar o amor vai colher o bem Em nome do Pai, amém Senhor, estendei-nos as mãos E não falte o pão Eis o medo que invade Em cada lido suor de um povo Em cada rosto e rosto da ganância A quem não tem satisfaz a metade Chega de guerra, de mão por irmão Resiliência aos filhos da terra Amar se implora a crescer em igualdade Olhar pro glória, meu Senhor, piedade Onde houver fome, eu leve o pão Se houver pecado, dá-se o pecado Que eu seja amor Onde a fome machuca Onde houver tristeza, que eu leve a tijuca Onde houver fome, eu leve o pão Se houver pecado, dá-se o pecado Que eu seja amor Onde a fome machuca Onde houver tristeza, que eu leve a tijuca Ampare os filhos teus Daqueles homens maus E feito fariseus Só certo é o liberão Juntando as migalhas do povo que estou A nossa esperança, o diabo amassou Remando os sonhos em doces promessas Diante aos olhos do Criador Deus vai Repita-me seguir em sua luz E vão me ter a sua mão Eu te ajudo a carregar essa luz Vai, meu pavão Trama com igualdade A união é nossa bandeira Quem plantar o amor vai colher o bem Em nome do Pai, amém Vai, meu pavão Trama com igualdade A união é nossa bandeira Quem plantar o amor vai colher o bem Em nome do Pai, amém Senhor, que estendei-nos as mãos Que não falte o pão Em seu medo que invade Em cada inimigo suor de um povo Em cada rosto e posto a ganância A quem não tem satisfaz a vontade Chega de guerra Chega de guerra De pão com triplão Desciência, os filhos da guerra Amassem fora, aquecem em vontade Olhem por nós, meu Senhor, verdade Onde houver fome Eu leve o pão Se houver pecado Dá-se o pecado Que eu seja amor Onde a fome machuca Onde houver tristeza Que eu leve a tijuca Onde houver fome Eu leve o pão Se houver pecado Dá-se o pecado Que eu seja amor Onde a fome machuca Onde houver tristeza Que eu leve a tijuca Amparo os filhos meus Daqueles homens mais Que feito o fariseu Sua zebra e o medalha Juntando as migalhas Com o povo que sou A nossa esperança O diabo nasceu Emanue sonhos Em doces promessas Diante aos olhos Do criador Deus vai Permita-me ser nisso Em sua luz Em sua luz E não me dê a sua mão Eu te ajudo a carregar Essa cruz Vai meu pavão Vamos igualdade A união É a nossa bandeira Quem plantar amor Vai colher o pé Em nome do Pai Amém Vai meu pavão Vamos igualdade A união É a nossa bandeira Quem plantar amor Vai colher o bem Em nome do Pai Amém Em nome do Pai Amém Valeu 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 Abertura